Assinada hoje a ordem de serviço para a implantação da estrutura do canal do loteamento São Carlos, zona norte da capital, além da pavimentação da área. O investimento é de quase 3 milhões de reais. De acordo com o prefeito Edivaldo Nogueira, com essa obra, os moradores não terão problemas com alagamentos. A equipe da DEMA realiza resgates de animais silvestres em área urbana. No aeroporto de Aracaju, foi resgatado um filhote de gavião carijó que tinha caído do ninho. O filhote não apresentava sinais de fraturas ou problemas locomotores e neurais, mas vai ficar sob cuidados da DEMA até a soltura em área de reserva ambiental. Também foi resgatado um tamanduá mirim em Nossa Senhora do Socorro. O animal estava no telhado de uma residência. Como ele estava saudável, foi solto em área de reserva ambiental. Os técnicos da DEMA também fizeram resgate de uma iguana que estava na janela do terceiro andar de um edifício. Como estava desidratado e estressado, foi encaminhado para a reabilitação. Nesta quinta-feira é comemorado o dia da Sergi Panidade. E para celebrar a data, a Fundação de Cultura e Arte APRPE de Sergipe vai realizar uma programação especial. O evento inicia a partir das três horas da tarde, com um cortejo saindo da Praça General Valadão, em direção à Praça Fausto Cardoso. Haverá participação de bandas filarmônicas, grupos folclóricos e desfile de bandeiras com a participação de estudantes da Rede Pública Estadual. Haverá ainda a apresentação da sec-banda e de bandas filarmônicas, além de grupos folclóricos e shows. Um princípio de incêndio foi registrado hoje em um restaurante localizado no bárrio Grajiru, zona sul da capital. A fumaça chamou a atenção dos moradores da rua Deptado Zeca Pereira, que filmaram a situação e acionaram o corpo de bombeiros. Segundo o comandante da corporação, a fumaça teria sido em um depósito próximo à cozinha. Três botijões de gás foram colocados do lado de fora do estabelecimento. E por causa do vazamento de gás, um sargento do corpo de bombeiros passou mal e foi atendido pela equipe médica. Uma barbearia que fica ao lado do restaurante também foi atingida. E aí Obrigado.